Bela, nunca vi uma mulher usar tanta roupa esquisita. Ela tinha até um espartilho vermelho. Você prestou muita atenção, né, seu comum? Não, não, não. Acontece que ela mostrou pra todo mundo, fez questão, né? Você explicou a história de cada peça, que não sei o quê, não é o quê? Deu até uma meia pralice. Ih, a Tainá no meio disso tudo. Ah, só vi a hora que ela saiu correndo. Acho que ela não gostou muito não, hein? É, ela tem seus motivos. Imagina a minha mãe mostrando aquelas calceias pros meus amigos. Não, 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 nem vou pensar nisso. Isola isso daí. Vamos mudar de assunto. E o tênis? O Edson te devolveu? Devolveu. E aí? Nota 10, meu amor, é lindo. Ai, que maravilha. O Edson entende bem de aeróbica. Se ele aprovou o tênis, é porque o tênis é o bicho. Ah, e aí? E o curso? Quando começa? Não sei. Desisti de fazer. É? É, Thule. Infelizmente, eu não vou poder fazer o curso. É, tu sabe. Problema de horário, né? É, mais ou menos. São uns probleminhas pessoais, só isso. É, tu sabe. Incompatibilidade de horário, problema pessoal. Ah, a gente se encontra no próximo. É. De repente, naquela empolgação, todo mundo acaba se inscrevendo, mas... É, tá excelente. Tá, tá excelente, tá excelente. Tá, tranquilo. Tá. A gente se vê aí. Valeu, Thule. Valeu. Eu não acredito que a Tainá pediu pra vocês boicotarem o curso da mãe dela. Ai, também não foi bem assim, Magá. Como não foi bem assim, Luísa? Ela pediu e vocês cumpriram. É porque a Tainá morre de vergonha da mãe. Explica, mas não justifica. Uma filha não pode fazer isso com a mãe. Nem eu faria isso com a minha mãe, que é uma chata de galocha. Eu também não entendo, não. A Thule é super maneira, né? Sabe o que é, gente? A Thule é uma ótima pessoa, mas ela é meio exótica. E vocês conhecem a Tainá, né? Tudo que ela queria na vida é uma mãe comum, dona de casa. Isso a Thule não é mesmo, né? Eu nunca fui de entregar o jogo no primeiro tempo. É, só que você tá sem jogadores. Pro segundo. É, teatro assustas. O sujeito pensa que vai pagar mico? É amarelo. Thule, só que o problema é que os alunos desapareceram antes de começar. É, tem que processar. Tem que pensar em alguma coisa. Alguma coisa. Tem que pensar em alguma coisa. Tem que pensar em alguma coisa. Tem que ter um espírito mais... Hum, 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 hum. Já sei! Já sei, já sei, já sei. Thule, Thule Bernat. Imagina só. Thule, envolta numa névoa, segurando uma berinjela na mão direita. Sacou, só é pra representar assim a seiva e tal. E aí, nesse momento... Não, não, não. Calma. Isso é muito dramático. Eu quero alguma coisa mais inteira. Já sei, já sei, já sei. É comigo mesmo. Visualiza. Thule, vestida de... MENDIGA! Tentando vender um videocassete. É isso, um videocassete. Sacou só o contraste? Videocassete, mendiga, mendiga, videocassete. E aí, só pera aí, pera aí. Aí você não consegue vender pra ninguém. Ninguém. Aí você fica enfurecida, Thule. Pega o videocassete, joga no chão, começa a xingar todo mundo. Thule, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha só. E aí você bota todo mundo de frente pros espelhos. Tenta tirar essa máscara que todo mundo carrega com si. Tá bom. Thule, eu não falo mais nada. Tá, tá, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Sabe, acho que a gente tá se desviando do motivo principal? Qual? Tem alguém tirando os alunos aqui do curso. Tem alguém... Pera aí, Thule. Você acha que alguém tá tentando nos arruinar? Acho. Acho não. Eu tenho certeza. Ah. E a hora que eu descobri quem é essa pessoa. Vocês vão saber a força da ira de Thule Bernard, a sinistra. É isso. É isso. E aí.